Estamos nos divertindo com o ciclo 50 filmes que deveria ver antes de morrer, quinta edição. Desta vez, quisermos compartilhar com vocês nossa missão de escolher 8 dos 50 títulos deste ano, com dois convidados de luxo, a imprensa especializada e vocês. Todos os que seguem o TCM no Facebook e no Twitter puderam votar em seus filmes favoritos. E o segundo filme escolhido desta noite é A Máquina do Tempo. Estas são algumas das razões por que deveriam assistir esses filmes antes de morrer, segundo a opinião de vocês. Este filme é um divisor de águas no cinema de ficção científica. Não existe nenhum vilão melhor do que os Morlocks. Totalmente visionário e com grandes ambientações. Uma pérola da ficção científica. Efeitos impressionantes para a época e um clássico que provoca, hoje, as mesmas reações que naquele tempo. Vocês estão assistindo a quinta edição de 50 filmes que deveriam ver antes de morrer aqui no TCM. Divirtam-se com os nossos filmes. A Máquina do Tempo. A Máquina do Tempo. A Máquina do Tempo. Amém.